Dilma Rousseff vai receber um salário de quase 300 mil reais por mês, 3 milhões e 600 mil por ano, se comandar o novo banco de desenvolvimento do BRICS. Lula está acertando o cargo para a companheira com os parceiros do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O atual diretor é o economista e diplomata Marcos Troirro, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Se tudo der certo, Dilma vai cuidar também de projetos de infraestrutura nos países que compõem o bloco. Lula quer garantir um bom emprego para Dilma de qualquer jeito. Vamos ver se a ex-presidente preenche os requisitos para comandar um banco internacional. É necessário, por exemplo, o domínio da matemática. Não é 30% dos recursos da exploração. É 30% de 25% ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Eu tenho orgulho e vocês podem ter certeza. Um dos maiores orgulhos. Eu criei 208 escolas técnicas. Com essas 41. Somam. Vamos fazer a conta. O comandante de um banco desse gênero precisa conhecer os projetos de infraestrutura que vai aprovar. O que é uma ponte? Uma ponte é geralmente, e é algo que nós devemos nos inspirar, porque uma ponte é um símbolo muito forte. Pensem comigo, uma ponte ela une, uma ponte fortalece, uma ponte junta energia. É ali na casa que o pai e a mãe amam as crianças, dão instruções para as crianças, educam as crianças e os jovens. É ali na casa também que começam os encontros, os namoros, os noivados, os casamentos. Também deve saber se expressar em outro idioma. Além disso, é recomendável que o comandante do banco do BRICS conheça a China, onde fica a sede da instituição. De uma amostra que conhece tudo que surge por lá. Nós estamos enfrentando um vírus com uma grande capacidade de transmissão e muito, vamos dizer, solerte, muito esperto. Nós temos só um método, e esse método é o isolamento social. E o isolamento social é horizontal. Por que é horizontal? Porque as famílias, elas são horizontais.